MÚSICA Vê se eu escuto um batidão. Caso a gente precise sair correndo daqui. É o seguinte. Eu tô aqui com os maiores bandidos do país. E, é claro, o jovem Mozart de Karte ali. As pessoas adoram boas histórias de assalto a banco. Então vamos dar uma história boa, animada, pra... Pra conversar e tomando café. O que ele tá ouvindo? Deixa eu ver. Tequila! Esse cara é um banana, Doc. Tequila! Quem dera eu tivesse essa sorte. Vai, manda a real, baby. Viu, ligeirinho? Ela vai ganhar o Oscar. Tá certo. Desculpa, senhora. Seu filho da... E aí E aí E aí Tchau, tchau.